Se a preferência para presentear o paizão é por perfume, o setor não tem do que reclamar. Nesta perfumaria, as vendas para o Dia dos Pais estão aquecidas desde o início dessa semana. Por aqui, até a quantidade de produtos masculinos foi ampliada. O pessoal está bem decidido, já estão chegando, procurando o presente para o seu pai. Eu acredito que a data está cada vez ganhando mais a sua importância e a gente está com essa expectativa positiva. Os filhos estão mesmo dispostos a gastar. A percepção foi comprovada em pesquisa feita pela CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas. Em levantamento feito pela entidade, 66,7% dos consumidores no município disseram que vão às compras nesta data. O dado representa um aumento de 9,1% na comparação com 2022. Mas emprego e economia em estabilização estão entre os fatores que explicam o otimismo. Possivelmente, essas pessoas que estavam desempregadas, elas estão recolocadas no mercado de trabalho. Então, isso com certeza vai ajudar a fazer com que os papais possam ficar tranquilos e que eles vão ganhar os seus presentes. Com relação ao local da compra, 47,7% dos clientes disseram que vão procurar lojas físicas. Os gastos, segundo a maior parte dos entrevistados, devem ser de R$ 100 a R$ 200. Ou seja, é preciso que os comerciantes estejam atentos à recepção da clientela. O atendimento não é só um sorriso no rosto, é uma loja arrumada, é um ambiente preparado para recebê-lo. São as promoções, são os kits. Esse cuidado com o consumidor, ele faz parte de um atendimento sistêmico. A pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas ainda tentou saber os gostos dos consumidores. E aqueles presentes que mais devem ser comprados foram citados. Primeiro lugar, vestuário. Segundo lugar, os calçados. Terceiro lugar, perfumes e cosméticos. E em quarto lugar, peças de decoração. A equipe do Gabriel agradece. O gerente de uma loja de vestuário e calçados espera melhorar em 30% as vendas neste ano para a data. Camisetas e camisas são o carro-chefe até agora, mas ele aguarda a maior parte das vendas para o fim de semana. É um mini Natal, é muito forte para nós. Esses sete dias que antecedem o Dia dos Pais. Principalmente sexta e sábado é um movimento muito mais alto do que o normal. Vai deixando para a última hora mesmo. Vai deixando para a última hora, mas é bom demais. A gente sempre reforça a equipe também para poder atender todo mundo e não ficar aquela loucura dentro de loja.